Jornal do Meio Dia, apoio cultural, Farmapop e farmácia de manipulação, GTC, seu acesso à internet sem complicação. Olá, boa tarde. Estamos começando o Jornal do Meio Dia desta quarta-feira, dia 19 de maio. Na edição de hoje, vamos falar sobre uma lei que atinge as gestantes. Nesse tempo de pandemia, as grávidas podem se afastar do trabalho presencial. A ideia é evitar que elas sejam afetadas pela Covid-19, já que houve um crescente no número de mulheres com a doença. E ainda no JMD, vamos falar de cultura. A Fundação Marco Polo coordena um edital que promove a produção cultural no Estado. E a Fundarte é parceira dessa iniciativa. E na semana passada, as duas instituições se encontraram. E a gente vai te contar como é que foi essa aproximação daqui a pouquinho. E a Prefeitura de Montenegro e o Senac estão ofertando cursos profissionalizantes para a comunidade. Um deles é o Preparação para o Mercado de Trabalho. As aulas vão ser online e iniciam em breve. Sexta-feira é o último dia para se inscrever neste curso. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail smic.microcrédito.montenegro.rs.gov.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3632 3040. E neste período de pandemia, houve mudanças para as mulheres grávidas que trabalham. A partir de agora, gestantes podem se afastar do trabalho presencial. A motivação é reduzir o número de grávidas afetadas pela Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que permite grávidas de se afastarem do trabalho presencial durante a pandemia. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. De autoria da deputada federal Perpetua Almeida, a proposição prevê que as gestantes exerçam trabalho remoto sem nenhum tipo de prejuízo em relação ao salário. De acordo com o Planalto, a sanção é uma medida importante para a proteção das gestantes e, ao mesmo tempo, para a utilização de sua força de trabalho de forma segura. Dados da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde mostram um aumento da letalidade da Covid-19 entre as grávidas brasileiras. Mais de 200 mulheres morreram nos últimos meses de gestação ou no pós-parto após serem diagnosticadas com o coronavírus. Este quantitativo representa mais de 70% dos óbitos maternos em razão da doença em todo o mundo. E neste sábado acontece o chá beneficente do Clube do Comércio. O intuito é agariar recursos para o clube. O evento está marcado para as 3 horas da tarde e a porção de doces e salgados finos é para uma pessoa. Devido à pandemia, a ação vai acontecer no formato Drive-Thru. Mais informações podem ser obtidas no próprio clube. E nós vamos para um breve intervalo. TV Cultura do Vale, a arte está na vida. TV Cultura do Vale, a arte está na vida. TV Cultura do Vale, a arte está na vida. A Prefeitura de Montenegro e a ACI Montenegro para esse novo promovem hoje o painel econômico. O evento tem como convidado o secretário estadual de desenvolvimento econômico, Edson Brum. O objetivo é explicar sobre as linhas de crédito que são ofertadas aos empresários. Você pode acompanhar o painel pela internet. A transmissão ao vivo acontece às 7 horas da noite no canal da ACI no YouTube e nas páginas do Facebook da ACI e da Prefeitura de Montenegro. E amanhã, a ACI Montenegro para esse novo promove mais uma edição do ACI Talks. O tema do encontro é desafios ambientais, negócios e suas oportunidades. A atividade tem como convidados a bióloga Florencia Pelkin Lennart e o gestor da Montepel, João Batista Dias. O evento é online e inicia às 8 horas da noite. Para assistir, basta acessar as redes da ACI no Facebook e no YouTube. Em janeiro, a Fundação Marco Polo, em parceria com a SEDAC, lançaram um edital que incentiva a produção cultural em todo o Rio Grande do Sul. Diversos projetos foram selecionados e já estão sendo realizados. A Fundarte é parceira nesse edital e, recentemente, a instituição recebeu a visita dos coordenadores da Marco Polo. O edital Criação e Formação – Diversidade das Culturas é uma seleção de projetos culturais. O edital é realizado a partir de uma parceria entre a Fundação Marco Polo e a Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul. E a ideia é, por meio da produção e da expressão cultural, unir todo o Estado. O edital Criação e Formação, ele se trata de um edital executado com os recursos da Lei Aldir Blanc, da Lei 14.017 de 2020, em que temos uma parceria com a Secretaria de Estado da Cultura para distribuir recursos de forma capilar para todo o Estado do Rio Grande do Sul. E ele trata-se de um momento histórico, em que só o nosso edital distribuiu 20 milhões de reais para todo o Estado do Rio Grande do Sul. A gente diz que cada pedaço de chão do Rio Grande do Sul vai ter um projeto para chamar de seu. Recentemente, os coordenadores do projeto, que são da Fundação Marco Polo, visitaram a Fundarte. Isso porque a Fundação de Montenegro é parceira no edital ao indicar avaliadores e anjos, que são as pessoas que acompanham o desenvolvimento dos projetos. O encontro foi um momento de aproximar entidades e de conhecer os projetos selecionados na região. Então, esse momento agora é o momento que nós executamos a parte, talvez a parte mais difícil, que era de processar os projetos, de fazer das pontuações. E agora, então, a gente chega, vamos dizer assim, para celebrar essa parceria, encontrar os anjos aqui indicados pela Fundarte, indicar os avaliadores e conhecer os projetos da região e conhecer esse trabalho belíssimo que vocês fazem aqui, em que é um ponto de insistência na cidade, é um ponto onde, diz assim, cultura é importante e nos mantém unidos como gaúchos. Eu considero o edital mais importante do Rio Grande do Sul, está incluído dentro da lei Aldir Blanc, porque ele envolve um valor que nunca ocorreu antes, que são 20 milhões. Então, é um valor extremamente significativo, distribuído para a cultura do Rio Grande do Sul, em várias categorias, em vários níveis de produção artística. Então, ele é extremamente abrangente e eu acho, assim, que é uma parceria muito boa para a Fundarte, e tomara que tenha frutos para o nosso futuro. E antes de encerrarmos essa edição, a gente te convida para uma atividade cultural da Fundarte. Hoje, às 7 horas, tem sarau com os alunos do curso básico de música da Fundarte. A transmissão é online e você pode conferir na página da instituição no YouTube. E o Jornal do Meio Dia de hoje fica por aqui. Nós te lembramos que é importante seguir os protocolos de saúde e higiene. Use máscara de forma correta, passe álcool em gel e mantenha um distanciamento físico. E você pode conferir toda a nossa programação no facebook.com.br tv.com.br. A todos vocês que nos acompanham, uma boa tarde. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.